A Andrea fica me julgando, tá vendo? Já pronta. Fica dizendo que eu vou beber a cerveja se ele não chegar, mas ele já tá vindo já. Então eu não vou beber a cerveja, tá, gata? Vai sim. Vou não. Vamos lá, malhar. Como é que a gente vai fazer hoje? Tô uma focada. Até a gata vai malhar hoje. Até a gata vai malhar hoje. Tomara que não me chegue logo, senão meu olho vai querer tomar cerveja, porque tem o uso na geladinha. Ai, Deus é mais, Deus é mais. Vou tomar um soquinho mesmo. E olha como ela parece, gente. Vocês falaram que eu sou assim, vai fazer um exercício. Eu chamei uma pessoa pra me dar mais aula aqui em casa. Eu vou começar hoje. Tomara que eu não perca o foco, porque eu não vou perder o foco. E sim, deixa eu falar. Eu tô aqui no meu banheiro, me lembrei de uma coisa que eu falo pra vocês aqui. Eu mostrei pra vocês o meu delineador. E todo mundo me pediu pra me mostrar de novo. Só que eu procurei minha bolsinha de maquiagem e não achei. Eu vou mostrar o delineador e vou mostrar como eu faço aqui. Mais tarde eu faço isso pra vocês. Agora eu vou esperar o menino chegar. Pra gente fazer um exaulinho. Focada, é bem. Emagreceu um pouquinho que a bicha tá... Cerveja. Eu conversando com vocês, eu até ensinei aí. Não foi fazer meu pitózinho. Eu giro ele aqui, ele já tá afogado. Mas eu gosto de fazer um lacinho. Como é a história? Tô com vontade de comer chocolate. E tu quer tomar uma cerveja? Tem salão. Só porque eu tô esperando o menino. Aí ela fica aqui conversando comigo. Mãe, tô com vontade de comer chocolate. Tem... Tem tudo pra tu tomar cerveja. Sabia? Mas eu não quero, não. Hoje eu tô focada, querida. Não, mãe. Tu quer. Tu quer. Tá bem gelada, querida. Do jeito que tu gosta. Vai tirar o bucho agora, né, nego? A situação de júnior. Tô morrendo também. O pé do pé do agora, amor. Acabada. Só tô fazendo exercício porque vocês ficaram me aperreando pra fazer. Viu? Porque não é uma coisa que eu gosto, não. Não vou mentir. Gosto, não. Minha espalha fica doendo. Meu braço fica doendo. Mas eu vou continuar fazendo. Vou tomar banho, lavar o cabelo. Agora que ficou todo suado. Porque meu cuscuz com chá que tá esperando. Eu mali pra comer, pô. Minha companheira de banho. Cadê? Cadê? Ai, jo! Hoje ela tomou banho comigo, treinou comigo. Hoje ela tá bem companheira. Me incentivando. Dizendo que não é pra mim comer shark, mas eu vou comer. Não vai comer shark não. Não, bem. Só eu que vou. Minha filha, mas é cuscuz com chá. É melhor ter comido primeiro, depois treinou. Não, mas não. Cuscuz com chá que bem. É cuscuz com chá. Ela não entendeu o que é cuscuz com chá, gente. Que é muito bom. Eu disse que eu ia comer meu cuscuz. Agora falou tanto de mim. Olha quem tá ali no cuscuz. Tu não tava malhando também, mulher? Ah, eu sou eu, você é você. Tá bom. E eu deixei assim, só o coisa. Mas ficou massa, ó. E o meu cuscuz. E mais com verdura. Pronto, é que eu gosto mesmo. E aí, é o postrinho, pô. Tem que ter. Comer cuscuz com... O tamalhinho não fazendo exercício pra queijo esse. Qual é a história? Ele disse que já tá vendo a diferença. A perna dele... Ó, para de esticar as pernas, velho. Diz que a perna dele já tá dura. A barriga já tá... Cadê? Vai, vou te chamar, amor. Tá muito... Tá muito... Treinou? Hoje, menino. Calma. Ai, Deus. Dá pra me escrever naquele negócio lá. Qual? Desse... Fisiculturista. Dá a parecida do carrinho do cara, não é? É, besta aí. Olha a perna do cara. É, linda. E os dedos? Ó, os dedos. Gente, eu tô precisando de um arquiteto aí pra me ajudar a fazer um projeto. Agora que seja da região, aqui por perto. Tamandaré, Recife, tem barreiros também, né? Palmares. Um mais perto aqui pra gente ir fazer um negócio bem top. Se tiver alguém de Maceió, também pode chamar, né? E outra, entre em contato aqui no direct, ou se não, no número lá que tem da minha assessoria, que a gente tá esperando, viu, minha gente? E outra, entre nos dias. E outra, entre nos dias. E outra, entre nos dias. E outra, entremos. Se inscreva no canal.